O Próxima 2013 ainda nem começou, mas já tem muita gente com a mão na massa para colocar de pé este que é um dos maiores eventos de marketing digital da América Latina. Esta edição que acontece nos dias 8 e 9 de maio aqui no Hotel Sheraton em São Paulo quebrou o recorde de inscrições. Mais de 2 mil pessoas devem passar por aqui e acompanhar todos os detalhes do evento. Serão mais de 30 marcas e expositores em estandes que prometem mostrar novidades e os caminhos que o mercado digital vai seguir. Além disso o evento conta com 4 seminários divididos em blocos, redes sociais, negócios, mobile e criatividade. A gente quer e deve, é compromisso nosso, sempre se superar a cada ano, então a gente acha que está criando um evento mais legal do ponto de vista de qualidade. E sem dúvida a gente vai fazer um evento maior porque a gente já sabe a essa altura que a gente está batendo os recordes de presença de público. A gente trouxe sete speakers que a gente acha que de verdade lá fora, gente de presença e de porte internacional, seriam importantes em qualquer evento do mundo. E a gente está trazendo eles aqui para o Brasil para ilustrar o nosso evento, participar do nosso evento. De outro lado a gente tem os participantes brasileiros, sendo brasileiros, conhecendo o mercado aqui nosso, tem exemplos muito práticos, muito concretos da nossa realidade nacional. Então é dessa mescla inspiracional vindo de fora e muito prática vindo aqui de dentro que a gente acha que é o melhor jeito de fazer o balanço e entregar para vocês o melhor conteúdo.